Música Então cambada Tamo junto galera Aqui no clã destino Clã 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 destino Channel Tu é também de sua terra da rainha Nós aí com o diesel nas veias Levando aquela novelita Pra macho Vocês viram que introdução foda Vinhetinha nova Galera massa demais né Agradecimento especial E nosso amigo Wagner Eu tava parado ali agora No posto ali abastecendo Pegou e apitou ali o telefone Chegou o e-mail Deixou um versículo lá da bíblia Te agradeço Aí eu vi escrito né Vinhetinha né Eu fui assistir e falei Ah Negado é massa demais né Brigadão aí meu brother Fico feliz aí Vamos essa aí também ó Vinheta nova Cara nova Ano novo Vinheta nova Toda eletrônica Toda eletrônica Robotizada Ficou massa Valeu Valeu Fico feliz Fico muito feliz aí Presente da galera aí Pra nós aí Presente da galera Pra galera né Porque é pro canal né Pra vocês né Muito massa É de vez em quando Eu vou colocando Aquelas outras também lá né Aquelas antigas lá Começar a reutilizar Alguma delas também Mas essa aí ficou massa também Curti Curti mesmo Então vamos aqui Passando o turnilzinho Aqui na 3 Voltando Direção Instância E tal Hoje tá um clima ruim Pra caramba E tá começando a chover Aí também Tá daquele modelo né Tá escuro E tá molhado Laquinha avisando aí 50 milhas Espero que não tenha trânsito Nem nada Hoje nós vamos ficar fora Amanhã vai ser daqueles Daqueles dias lá Igual aquele vídeo Lá vai na cara No gelo lá fora né Amanhã tem jeito não Hoje é tomar banho Com paninho de bunda Toalhinha umedecida E amanhã Lavar o beijo no gelo né Não vai ter outro jeito Outro jeito Já vai lá pra macho Tem que ser macho Só que o cabra macho Na hora que vai fazer a Vai dar aquela mijada lá fora Lá A machidão dele Não sai não viu Vai lá pra você viu Não tem piroca Que encara esse frio não Rapaz A gente usa cortesia Joga pra faixa Da direita aqui Pra deixar o filo De uma égua Aqui Pra ele entrar Olha lá Dá vontade de pegar A banha Que nem joga Na cabeça dele ali né Você joga Você vai usar cortesia Tipo assim Libera a faixa ali Da esquerda Nesse caso aqui Pro cagol Aqueles ali ó Eu já fico aqui Porque ele está entrando O cara já entra de boa Tranquilão Olha lá Dá a setinha dele Beleza Entrou Mas não acelera não Filho de uma mãe Aí o cara acelera Fica naquela né Não caga E nem desocupa a moita Fica aqui do lado Aqui né Tipo assim Não fode Nem sai de cima né Fica aí Encebando Aqui do lado né Tá com palmolência Caralho Sai daí né Depois vamos falar É mas caminhoneiro É tudo ignorante Aí ó Sabe por que os caras Têm um trem grande Aí fica aí Fica buzando Sabe por que está Com o negócio Mais grosso Do que o outro né As curvinhas Toma cuidado aqui Porque Tá frio lá fora Tá gelado E é bom pra escorregar Apesar que eu estou carregado Tá bem pesado Essas curvas assim É bom pra drobar 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 a carreta né Drobar Não dobrar Drobar Aí oi Tipo Vocês estão ligados O cara se ajuda Tipo assim Usa a cortesia né Você usa Do bom senso cívico né Tipo Porque não é lei né Porque eu tenho a preferência Aqui né Tipo Eu não deveria usar Sair da minha faixa Pra deixar o outro Entrar o outro Que tem que parar lá né Mas a gente usa O bom senso cívico né Tipo Eu sei que a pessoa Tem que entrar ali Então eu vou agilizar Facilitar A entrada deles na rodovia Eu jogo pra faixa livre Só que tem uns aí Que nossa senhora Uns não Vários né Aí igual Como eu falei Tipo assim O cara não fode Nem sai de cima Ele fica ali do lado Ali né Tipo Ele entra na rodovia dele Mantenha o passo Do caminhão Vai indo Você tá indo aqui Ele tá indo ali também né E não deixa você voltar Pra faixa normal sua não Porque aí Começa a virar aquela fila Atrás da gente aqui Né O neguinho Os caras atrás aqui Começa a achar ruim Porque O cara tá Fica segurando aí Na pista né E não sai Não Mas não é eu que tô segurando É o pau mole Que tá aqui do lado Aqui que não sai do meio Aí o cara Aí o cara pede a paciência Mete a seta E começa a espremer Ele no canto Porque ele começa a ver Que o caminhão tá indo Pra cima dele ali Aí Ou alguns vão embora A cela ele vai embora Ou outros freiam É bravo É bravo Bravo Pra quem tá na rodovia Na estrada aí O dia todo aí Acontece tudo Né E como bom e velho ditado O cara tem que dirigir Pra ele E pros outros Você faz o seu Ainda corrija a merda Dos outros Esse aqui é o bom Ficar na estrada O dia todo Aqui é a hora Do vamos ver O que a gente faz Quando chega aqui A gente faz sempre assim Já pega aqui Aí eu tô aqui Pera aí Vamos virar aqui Eu tô bem aqui O lado esquerdo Pra lá Ali tá vermelho Não sei se vai dar Pra ver direito Mas tá vermelho Então vamos pegar O lado direito Pra Dartford Parece que tá melhor A ponte tá aqui Tem um, dois acidentes Ali já Mas tá verde Não tá vermelho ainda E o lado esquerdo Aqui, indo pra retro Aqui tá vermelho Então é melhor evitar Toda vez vai chegando Aqui nessas beiradas Aqui tem que dar Essa controlada Pra ver que lado Que tá melhor Então por aqui Vamos pegar pra Dartford Se tá mais de bobs Esse é o segredo Aqui, né Da Da região de Londres Aqui, né Pra sair esquivando Esse trânsito Aí Aqui tá de boa Nós vamos sentando Bambu Até chegar lá Lá de cá tá melhor Então a gente já Não perde o tempo, né Isso eu aprendi Com o cara lá Da TNT Lá Ele andava Um velho, né Ele andava com o celular Aqui no Google Maps Sempre ligado ali No painel dele, né Aí ele ia mexendo O mapa ali Ia esquivando, né Porque às vezes A gente saia junto Do depósito Em cima lá Ou Muitas das vezes Eu saia antes dele, né E o cara chegava Sempre antes de mim, né Eu saia Ele ficava lá E eu chegava lá Por exemplo Saia de Kingsburg Que é lá em cima, né Ele dirigia até Em meio de Sonic Aqui embaixo Às vezes ele saia Um horário depois do meu Né Meia hora ali Uma hora depois de mim ali E muita Já aconteceu várias vezes Eu chegar embaixo Que o cara já tava lá Eu pô Mas como é que é Esse negócio aí, cara Ele é Os macetes Os macetes Os tricks Os tricks Tricks Explica aí Como é que você faz Esse negócio aí E o esquema dele Era esse aí Põe o Google Maps Aqui E vai vendo aí Ele tinha até um melhor Que era da Acho que era da Não é nem aquele aplicativo Que o pessoal fala Direto aí não O Waze Parece, né Ele usa Usava mais Acho que era aquele Da rodovia mesmo Que é o Highways England Ali vai Tem as câmeras Tem Vai dando Fazendo os updates Das informações Do que que tá acontecendo Acidente Quando tem um acidente Já cai lá na hora E já no Google Maps Demora um pouquinho Lá já chega na hora Tipo Apenas uma dessas câmeras Ele já pegou Alguma coisa aqui Já Já joga lá na Na No aplicativo deles lá Que já vai avisando Acidente Tá ao lado Tá, 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 tá E o velho Esquivando tudo Alivia ali Ah, pera aí Tá ruim aqui Já sai aqui por dentro Já vai cortando aqui Pega na outra saída Lá na frente Vai indo O bicho era foda Obviamente, né O cara era inglês Nasceu aqui Tudo mais Nessa região aqui De Londres Aqui Conhece Londres Igual a palma da mão dele Caminhoneiro velho Então sabe onde ele pode Enferrar com o caminhão E tudo mais A gente ainda é Barriga verde ainda A gente era um pouco Barriga verde Agora estamos pegando Já as morais Dos esquemas Mas Aí depois que eu fui ver Como é que ele faz E realmente Ali Ele economizava Ali nas viagens Uma hora Uma hora e meia Às vezes até duas horas Enquanto eu estava Travado Em desvio E acidente O caramba Esperando ir Quarenta minutos Cinquenta minutos Para destravar o trânsito Ele já estava Podando por dentro Já estava chegando lá embaixo Vem malandro Macaco velho Agora eu faço assim também Vou chegando Nessas Eu tenho que escolher Para que lado Que eu pego Já dou um bicão Rapidão Ali Opa Como eu olhei O lado esquerdo Já está ruim Então vamos pegar Para o lado direito De cá De vez em quando Já pego ele de novo Já dou uma olhadinha Se tiver algum trânsito Aqui Já vejo Se eu posso sair E pegar mais Na frente Já dou o que ele Quebra ali Já corta E vamos embora Fazendo assim Colocar a seta Para sair E aí Já sei lá Aí vai embora Aí vai encher o saco Desse outro aqui E aí Ah, já respondendo Outra pergunta aí A respeito das balanças, né? Como é que eles fazem aqui pra... Não tem esse negócio de posto fiscal Essa palhaçada Que tem no Brasil, não Postinho fiscal na perna da estrada Só pra encher saco Não existe isso aqui, né? Balança, vocês já viram Eu quero assistir quem segue o canal aí Qual dos vídeos já viram alguma balança No meio da rodovia aí? Nem fala pra eu colocar uma balança aqui no meio aqui pra Pra pesar caminhão, né? Não tem, né? Aqui muitas das vezes eles... A polícia tá sempre rodando aí Eles pescam aí um caminhão aí que eles veem aí Que eles conseguem ver, né? Que tá sobrecarregado demais Vai fazer o controle deles daí E sempre aqui por perto assim Tem sempre algum lugar aí deles Ou deles mesmo, né? Ou alguma empresa, né? Se ele se confiar que o caminhão tá carregado demais Ele te pega ali, né? Te puxa pra fora Leva na empresa E põe você pra pesar Se não tiver nenhum pátio deles aqui por perto Mas acontece, só acontece mesmo quando... Eles têm certeza Tipo assim, a polícia aqui não dá bote errado, né? Quando eles param porque tem alguma coisa de... Com certeza que tá errado ali Que aí que eles vão foder mesmo, né? Eles não ficam parando o cara à toa A gente sempre vê as viaturas encostadas num canto assim Ou em cima das pontes Ou andando mesmo aí, né? Que aí quando o cara faz alguma coisa Ou eles veem ali que tem alguma coisa que tá errada Lâmpada queimada Placa sem a placa Ou vê que tá sobrecarregado demais o caminhão, né? Aí só dá o sinal pra você aqui do lado aqui Aí eles enviam aqui na frente Lá no vidro lá atrás ali Tem um painelzinho, né? Aí aparece a escrita lá, né? Follow me Tem que seguir ele Aí você vai seguindo ele Ele vai te levar lá na... No matador, né? Lugar cheio de sabugo lá pra... Pra fazer a introdução no... O caboclo, né? Mas não tem... Não tem... Não tem balanço Não existe balanço aqui no meio de rodovia, né? Só serve pra encher o saco Porque já as empresas não sobrecarregam o caminhão, né? Ninguém quer ter problema aqui, né? Porque aí eles já vão lá na empresa logo, né? Já vai pra foder com a empresa, né? Então como ninguém... Ninguém quer ter dor de cabeça com o governo, com a polícia Então eles já respeitam a lei A monte, né? Vou falar assim, né? Pra... Porque ninguém quer encheção do saco Então já deixa o negócio correto já, né? E o tal do bitrem, 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 bitrem? Essa é outra pergunta também, né? E o bitrem, e o bitrem? Aí eu... Tipo assim... Já... Quem segue o canal, tudo mais, né? Quem tá chegando agora, né? Mas quem segue o canal já faz tempo Que eu vejo alguns vídeos já cegando há algum tempo Já aí pergunta do bitrem Aí eu faço... Eu vou responder a pergunta de vocês com outra pergunta Né? Vocês que assistem os vídeos e tudo mais Vocês acham que tem a possibilidade De ter um caminhão de 30 metros rodando aqui dentro? Tipo assim... Deixa eu já... A pergunta pra vocês, né? Isso aqui é uma rodovia, né? Mas não olhar só isso daqui, né? Tipo... Aqui isso vai e volta, né? Mas você ir numa empresa Pra ir numa... Num porto Pra ir num carrega aqui Descarrega ali Tudo mais ali Você tem que sair daqui de dentro Aí eu pergunto Aqueles vídeos que vocês já assistiram aí Né? Quem já tá há algum tempo no canal Só pelo raciocínio, né? A pessoa tá olhando Assistindo o vídeo ali Usando o raciocínio Cara, um bitrem Cabe ali dentro? Tem a possibilidade de colocar Jogar um caminhão de 30 metros ali dentro Aí eu já deixo aí a resposta pra vocês Máxima aqui é 18 metros e meio, né? Que é a... É a lungheza máxima, né? Que é aqueles... Aqueles conjuntos ali de... Acho que chama Romeo e Julieta, né? Que é o... O... O truque, né? Com o reboque engatado atrás Pode acontecer de ser mais 18 metros e meio? Pode Pode Com certeza pode Só que aí já vira transporte Excepcional Aí já tem que ter os batedor atrás Aí já tem que ter as rotas Pré-determinada Né? Não pode rodar em qualquer horário Né? Já tem os horários certinhos de rodar Já tem as rotas certinhas de fazer E tem que ter os batedor atrás Atrás e na frente, né? Depende da carga, né? Mas passou daquela... Né? E passou a carga pra trás demais Que já... Como eu tô falando Já vira um transporte excepcional Aí já precisa disso aí, né? Igual acontece aí Direto de veículo Carregando pedaço de ponte, né? Que é aqueles material indivisível Que eles chamam, né? Que não pode ser dividido Não pode quebrar em dois pedaços, né? E passa o peso, né? Peso permitido Que o peso nosso aqui é 44 toneladas Então o cara tá carregando um pedaço de ponte E o peso já vai além A mesura, a medida já vai além Né? Não vai já mais 18 metros e meio, né? Que é o máximo Já passa daquilo ali Aí como eu falei Já vira transporte excepcional Aí já prega a plaquinha ali na frente Já prega a plaquinha lá atrás Aí tem aquelas luzinhas que vão piscando Tem uns batedor ali Que já vai ajudando, né? Já vai orientando o cara E faz as rodas certas pra fazer, né? Que o cara enfia em qualquer canto Ele não pode ir em qualquer canto Só nesses casos Caminhão de De Igual esses do Brasil aí B-trem, rodotrem Esse negócio aqui Aqui não tem Tem uns países Acho que na Holanda Tem uns lugares lá Não sei se é na Holanda Ou na Suécia ali Acho que na Holanda Também tem Tem algum deles lá Que roda Um desses paizinhos Que pra cima aqui tem, né? Mas também não é que vai em qualquer canto Não os caras, não Tipo assim Tem as voltas certinhas Que eles vão, né? É o famoso Ele bate e volta, né? O cara pega daqui Vai lá Desengata lá Pega lá Volta aqui, né? O cara tem a rota certa Pra fazer, né? Ele não vai enfiar Em qualquer canto Porque na Europa Não tem Não tem espaço Não tem a possibilidade De rodar um câmer De tritamento aqui dentro Pegar aqui Com duas carretas Engatadas atrás E dentro do centro de Londres Ali A primeira rotatória Entrava Não vai Então tá aí A resposta Pra você aí Do bitrem Das balanças E da Tudo mais aí É desse modelo Ah, do lado de lá Passou um daqueles holandês Lá As caninhas bonitas Com o meu Julieta E é nóis, galera Vamos ficando por aqui Colômbro E o Chineside Lá Mais uma vez Com vocês Só 18 horas 2 horas e 48 minutos Né? 7 graus Vamos chegar lá Pra 7, 6, 8 horas Fazer até mais Vê se eles carregam Ainda hoje Ainda Pelo menos de amanhã Já estamos vazios Só pra carregar A próxima viagem Ó Fazer o corre de amanhã Curtiu Deixa like Que eu já vou deixando aqui Aquele beijo na boa Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau